Música E fala aí molecatinha, tudo beleza? Aqui é o Simonel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo sobre o FIFA 18 galera Bom, vou falar pra vocês, vou dar uma explicada do que aconteceu O que eu acho que aconteceu na verdade, porque ninguém sabe na verdade o que aconteceu pra demo não ter saído pra antiga geração Simplesmente o jogo foi anunciado, só que de repente no dia marcado pra sair a demo Todo mundo foi baixar né, no Playstation 3, no Xbox, simplesmente a demo não tava lá Bom, antes do vídeo eu quero que vocês deixem aquele seu like velho Que sempre aqui trazendo vídeo de antiga geração pra vocês mano Eu tô fazendo um romance lá do top, quando no nosso FIFA 18 Eu vou trazer também modo carreira, uma história inteira na antiga geração velho Eu vou trazer tutoriais e muitas, muitas coisas Então, você tem que se inscrever mano, se inscreve aí que é só uma dica de parceiro Porque assim você vai ficar por dentro de tudo que rola do mundo do FIFA 18 e do PES 2018 Na antiga geração principalmente Também deixe seu like aí pra me ajudar pra caramba na divulgação desse vídeo, beleza? É nóis, agora sim, bora lá Bom, vamos começar do começo O jogo obviamente foi anunciado que sairá pra todas as plataformas Então, como todo ano acontece, ele deveria sair a demo pra todas as plataformas que será lançado o jogo Isso sempre acontece, desde sempre foi assim galera Nunca anunciou um jogo que, sei lá, o FIFA e não lançou a demo pra essa plataforma antes Pra as pessoas testarem, pra ver se realmente querem comprar o jogo ou não Mas nesse ano de repente a demo foi anunciada Eu não sei se foi dia 12 ou dia 13 Eu vi as pessoas jogando no dia 13 Mas eu acho que foi dia 12 que todo mundo baixou Beleza, a demo lançou no dia 12 E, mano, saiu só apenas para PC, Xbox One e PlayStation 4 Muitas pessoas ficaram confusas, porque não saiu pra antiga geração Todo mundo no dia marcado foi lá no shopping, né, na loja do seu videogame Entre aspas, sei lá como é que se chama isso Foi lá pra baixar a demo do FIFA 18 Simplesmente não estava presente E, mano, eu entrei no Twitter da EA pra dar uma olhada Pra ver se eles publicaram alguma coisa E até o momento que eu tô gravando esse vídeo Nada foi dito E eu vi muitas, muitas pessoas Porque vocês sabem que a antiga geração é um público gigantesco Muitas pessoas perguntando pra EA O porquê de que eles não lançaram a demo pra antiga geração Simplesmente eles ficaram calados Não responderam ninguém E não deram uma resposta, pelo menos, convincente Que convença todos nós De que realmente houve alguma causa pra isso não acontecer O que que passa na minha mente? O jogo pode ser sim lançado Mas o que que eu penso que pode acontecer? É que eles não possam ter lançado essa demo Simplesmente porque eles não estavam satisfeitos com o jogo que eles vão anunciar Por quê? Porque vocês pararam pra pensar O demo, o próprio nome já falou É uma demonstração do jogo Então todo mundo iria baixar a demo na antiga geração Provavelmente as pessoas iriam se decepcionar com o que foi apresentado E por via final não comprariam a versão final do jogo E isso baixando demais as vendas Então isso que passa na minha mente Eles não lançaram a demo porque o produto final está um lixo, cara Está exatamente do que o FIFA 17 É, galera Realmente isso pode ser muita verdade Se eles não lançaram a demo até o dia 12 Que foi o dia marcado Esquece Não vai ter mais demo pra antiga geração, velho Só no dia 29 quando eles estiverem sentando o jogo final E não se surpreendam Se chegar no dia do lançamento do jogo E eles simplesmente cancelarem O que aconteceu já com vários outros jogos de outras produtoras Outro jogo que eu cito, por exemplo É o Mortal Kombat X Eu sei, não é reproduzido pela EA Então não tem como usar como exemplo, né, velho? Mas não se surpreendo se isso acontecer Eu vi um vídeo de um cara Que ele cita o porquê disso Ele falou que ele ligou pra EA E simplesmente o cara O atendente, né Porque tem vários atendentes pra atender Os fãs de FIFA Os fãs de qualquer outro jogo Ele perguntou O porquê que não saiu o FIFA 18 pra antiga geração A resposta do atendente foi a seguinte, mano É, pode sair ou pode não sair Ou seja Ele não sabe de nada também, cara Nem os próprios atendentes Ou então não sabem de nada Ou então não querem abrir o jogo Então realmente Só tem um resumo, cara Foi uma grande sacanagem Disso que a EA fez com todos nós, né, cara Porque quem não sabe Eu jogo na antiga geração Eu tinha um console de nova Queimou Eu iria comprar um console de nova E simplesmente vocês pediram Pra continuar na antiga Então eu tô fazendo isso por vocês, galera Então se inscreve no canal E também Mano, eu ia trazer ontem Testando a demo Por isso que ontem ficou um vídeo vago Eu ia trazer o testando a demo Do fãs de 18 na antiga geração Fui baixar, não achei E simplesmente ontem ficou sem vídeo Porque eu não tinha preparado um vídeo antes Hoje era pra sair um mais estrelado Só que eu tive um problema E amanhã está saindo um segundo episódio Beleza? Na antiga geração, é claro Se inscreve no canal, mano Pra você ficar por dentro de tudo Que é o lá na antiga geração Alguma novidade Se for sair a demo E se sair a demo Sei lá E sair aí Eu trago uma atenção na demo pra vocês E se você Mano, se você Vai comprar o fãs de 18 Eu tá em dúvida Se vai comprar Na antiga geração Se inscreve no canal Porque quando o jogo lançar oficial Eu vou comprar o jogo E eu vou falar pra vocês Se o jogo está bom ou não, mano Vou falar se vocês devem ou não comprar Porque você tem que se inscrever Esse foi o vídeo de hoje Galera, só foi pra alertar vocês Que aí realmente é uma empresa Não tão boazinha Que nem nós pensávamos Né, galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falow Música 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 Tchau, tchau